Pois é pessoal, muito se fala nos carros que nós já temos disponíveis para PCD Tigo 5X, Tracker, T-Cross, Renegade, Fastback, Kicks, Creta, Nives, Pulse, Versa A lista é grande, dá para ficar aqui uns 10 minutos citando o nome de carro Que bom né, lembra quando um ano atrás a gente não tinha quase nenhuma opção Na maioria dos estados que o teto estava limitado em carros de até 70 mil reais Hoje a gente tem pelo menos 30 modelos diferentes E cada modelo com 2, 3, 4, 5 versões para você escolher Então dá para a gente falar que tem hoje em torno de 150 versões de carros disponíveis para você hoje Então isso é muito bom e que cresça cada vez mais A gente torce que o teto seja reajustado no máximo de estados possíveis E que aumente cada vez mais também né, abra cada vez mais o leque de opções para a pessoa com deficiência Mas no vídeo de hoje eu não quero falar sobre esses carros que eu acabei de citar né Eu quero falar de carros que vão ficar disponíveis para você aí Principalmente entre o final de 2024 e o decorrer aí de 2025 tá Pô Madreira, mas tá tão longe, tá nada, já foi aí quase metade do ano já Passa muito rápido pessoal, passa muito rápido Parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Natal de 2023 E ó, agora já estamos no Natal de 2024 Passa muito rápido e é bom você ficar esperto né Para você aí que está pensando em trocar de carro Ou que vai poder vender seu carro daqui a alguns meses E está pensando em trocar ele Eu vou te dar aqui duas opções Que vão ficar disponíveis em breve Que são muito boas tá, na minha opinião Então me acompanha logo depois da meta Eu vou te mostrar aí com vídeos e te passar todas as informações Desses carros para você ficar ciente E se valer a pena, você pode incluir aí na sua lista né Então bora lá O consultor PCD atende todo o Brasil Somos seu parceiro dedicado em isenções Tornando a compra do seu veículo mais acessível Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs E todos os benefícios da pessoa com deficiência Nossa equipe simplifica o processo Guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas Faça um orçamento sem compromisso E descubra como nós podemos facilitar esse processo Garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD O primeiro carro aqui da nossa lista, pessoal Não poderia faltar, tá Aqui eu estou falando do Peugeot 2008 Madureira, como assim? Peugeot 2008 já está disponível para compra hoje Mas eu estou falando do novo Peugeot 2008 Se você for procurar depois na internet Você busca como New N-E-W, né, em inglês New, novo, traduzido em português New Peugeot 2008 Vai ter uma mudança radical nesse carro Então a versão que está sendo vendida hoje vai parar de ser produzida em breve E vai surgir aí o novo modelo com versões entre 110 e 150 mil reais Muito provavelmente Terá uma versão abaixo de 120 mil reais Porque é super interessante para a Peugeot Que o modelo fique disponível para venda com isenções Porque isso alavanca as vendas Quando a gente fala de lançamento Um dos principais objetivos de qualquer montadora Quando lança um carro É colocar muito deles para a rua Porque o pessoal começa a ver o carro Começa a se interessar e vai na concessionária ver Se tem um lançamento de um carro que ninguém compra Não tem carro na rua Não gera interesse no pessoal E mica A gente já viu isso acontecer com diversos modelos no mercado nacional Porque o marketing foi ruim O carro micou, pessoal Micou, não vende, não vendeu no lançamento E não vendeu depois Tá, então É interessante para as montadoras Principalmente em lançamento Ter versões disponíveis para a PCD Porque tem um volume muito grande de compra E o pessoal coloca o carro para andar na rua E já começa a popularizar o carro Gerar esse interesse de possíveis compradores Então você está vendo aí na tela As imagens, os vídeos Não sei se tem vídeo disponível Então se tiver, coloca por favor Mas eu estou vendo aqui nesse momento A imagem da nova geração do Peugeot 2008 Muito, mas muito bonita É um carro que foi com porta-malas muito maior Vai mudar muita coisa de tecnologia Você está vendo aí as rodas do carro Cara, rodas muito bonitas Eu acredito que essa seja a versão elétrica A topo de linha Aí que está nas imagens E o carro assim A maioria dos carros elétricos Tem aquela cara de carro bem elétrico Você bate e fala Puta, esse carro é elétrico Esse carro aqui não Eu olho e já passa mais batido Aqui pelas imagens Rodas bonitas Dá para ver que é uma roda Que ela puxa ali Para o estilo do desenho das rodas Dos carros elétricos Que a gente vê os lançamentos Mas é uma roda que me agrada A gente tem o DRL ali Com as garras do leão São três fatias de DRL E acho muito legal Essa identidade visual da Peugeot Lembrando que o logo da Peugeot ali É o leão E ficou muito bonito O design da Peugeot ultimamente Tem sido muito bom O pessoal tem acertado bastante Então é uma grade imponente Um capô grande Reto Super bonito Dentro do carro Estou vendo aqui a imagem do interior Também super bonito Uma cabine bonita Parnelo digital Multimídia longa Retangular Os botões ali Lembra bastante botões Daqueles carros Super premiums Mais antigos Próximos ali ao ar Acho bem bacana Diferente Da outro ar no carro Dá pra ver ali Que o freio de estacionamento É eletrônico Também pelo interior Volante ali multifuncional Volante super bonito Um formato mais quadrado Ali na parte superior Parece que o volante É meio esportivo Dá a impressão De ser pequenininho Na foto Dá pra ver ali No painel Que tem um acabamento Diferente Não é Black Piano Eu esqueci o nome Desse acabamento Mas é um acabamento Assim legal Dá um ar legal Botão Start Stop As aletas Pra troca de marcha Carro super completo A traseira Você viu aí no vídeo Seguindo aí A nova tendência Dos carros Ali com a faixa Então é um modelo Que na minha opinião Vale a pena Você ficar de olho No lançamento É aquilo que eu costumo brincar Se colocar um logo Da Volkswagen Da Jeep Ou da Chevrolet Nesse modelo aqui Ia vender igual água A verdade é essa Mas é um carro Que provavelmente Vai entregar muito Por um valor ali Mais acessível Perante aos concorrentes Pelo menos é isso Que a gente tem visto Nas tabelas de preço Da Peugeot Tá seguindo bem Nessa linha Por isso que torna-se Um carro competitivo E o último Sobrevivente aqui Da nossa relação Lembrando que essa lista Começou com nove carros Hoje nós temos dois Porque dos nove Sete já foram lançados É o Yaris Cross 1.5 CVT É um carro que está sendo Bastante especulado Tem algum tempo Mas ele já está Confirmado pela Toyota Inclusive já tem Previsão de ser lançado Tá Já está sendo vendido Em alguns países Da América do Sul E assim O que o pessoal Prevê de preço Vão ter versões ali Entre 120 E 180 mil reais Tá Então Muito provável também Que a versão de entrada Se enquadre Para a pessoa Com deficiência Se a Toyota Deixar uma versão Aí então Dentro desse teto Fica interessante Para concorrer ali Com Kicks T-Cross Nivus É um segmento ali Que a Toyota Ainda não atua Que são dos SUVs compactos O que a Toyota tem hoje Ela tem o Yaris Sedan e o hatch E aí ela já pula Para o Corolla Cross Corolla Cross Que é um SUV médio Vai competir ali Com o Jeep Compass Volkswagen Taos Não compete Com esses SUVs de entrada Que são Os mais atrativos Para a PCD Porque tem Todas as insensões Então essa é a ideia Do Yaris Cross Pegar essa fatia de mercado Dos SUVs de entrada Então chega mais um modelo Para competir Nos SUVs mais acessíveis É muito interessante Para a PCD Porque é uma nova opção Chegando aí De uma montadora Que não estava presente No mercado Você olhando aí As imagens do carro O carro ficou Muito bonito né A frente ficou muito bonita Ficou impactante Você olhando assim né Claro que essa Provavelmente é a versão Topo de linha Que a gente está vendo As imagens Mas não dá a impressão De um SUV de entrada né Pelo contrário Parece alguma coisa Mais sofisticada Ele lembra bastante Até o próprio Corolla Cross né Desenho das rodas Cara lindas Rodas Muito lindas mesmo Você vê ali Na traseira Também seguindo Aquele novo padrão Que a gente vê De 2019 para cá Parece que virou Uma febre né Essa traseira aí Com as lanternas Interligadas Eu não me lembro Qual foi o primeiro Carro que eu vi Com essas lanternas Mas era um carro Premium Eu não sei se era Uma Porsche Eu não me lembro O nome da Porsche Era Macan Ou a Cayenne Que ela interligou A traseira E meu Dali pra frente Eu vi lançar o T-Cross Que foi um carro Relativamente acessível Que veio com essa traseira Que chamava muita atenção Depois do T-Cross Veio uma onda de carros Com essas lanternas Interligadas Então isso já é Uma tendência de mercado E provavelmente A gente vai ver isso Em todos os lançamentos Daqui pra frente Como a gente viu Se eu não me engano Até no próprio HB20 O próprio HB20 Ligou as lanternas Tem nivos Meu Muitos modelos O interior do carro Também Assim Padrão Toyota Você vê o acabamento Ali do painel O acabamento em couro Coisa que a gente Não vê na maioria Dos acíveis de entrada Na lateral das portas Ali Couro também Dá pra ver Um pedaço Em um leque piano Ali no puxador da porta Onde você puxa Pra abrir Legal Já dá uma diferença Volante padrão Toyota Que a gente já está habituado Painel ali Digital Tem uma fita Tipo RGB Ali Em LED Iluminando Cortando o painel Os botões Ali do lado Câmbio automático Enfim Padrão Toyota O acabamento da Toyota É um dos pontos positivos Do carro Você pode entrar no próprio Yaris Seja o CD ou hatch Ele já dá um banho De acabamento Na maioria dos SUVs De entrada Que a gente tem Disponível No mercado nacional Então esse é mais um carro Que está no nosso radar Que vai ficar disponível Pra PCD Então essas duas opções Que eu destaco pra você Como as Últimas boas opções Futuras Disponíveis Que podem ser lançadas Aí Que podem não Que vão ser lançadas Durante os próximos meses Pode ter outras Pode ter outras Mas hoje O que eu destaco pra você São essas duas opções Que eu coloco como possível De entrar Nas isenções E que estão próximas Aí do lançamento Nos vemos Novamente No vídeo de amanhã Por isso Verifica a sua inscrição Deixa o seu like E até mais E até mais